Olá amigos da página Michael Ribeiro da Fé. Eu sou o Michael Ribeiro e quero contar para vocês o segredo de você jovem vencer. O segredo de você vencer é entregar os teus caminhos na mão de Deus, na mão do Senhor. Senhor, porque enquanto os seus caminhos estiverem em suas mãos, você não vai tirar bom proveito dele. Mas enquanto os seus caminhos estiverem na mão de Deus, você terá um bom proveito, você terá um retorno dele. Porque quando a pessoa larga o mundo e passa a se render ao seu Jesus Cristo, ele traz paz, ele traz vida, ele traz alegria. Então, meu amigo, na palavra de Deus fala, quem tem sede, vinde as águas. E é você mesmo que está aí, você tem sede. Você tem sede pela prostituição, você tem sede pelos vícios, você tem sede, uma sede na alma, um vazio que não acaba mais. Então você vai lá e preenche com bebida, com droga, com etc. Mas Deus fala, quem tem sede, vinde as águas. As águas é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então se você tem sede, meu amigo, vá até Jesus. Porque na palavra dele fala que quando a gente beber da água dele, a gente não vai ter mais sede. Ou seja, a gente não vai ter mais sede nesse mundo, a gente não vai querer mais fumar, beber, nem nada. Foi isso que aconteceu comigo. Eu bebi da fonte dele. Por isso que eu não fumo mais, não bebo mais, não me drogo mais, não sinto vontade mais desse mundo. Mas por quê? Porque eu não entreguei para Deus. Então é isso que ele fala. Se lembra a ele. Não importa quem você é, o que você apontou, o que você já fez, Deus te perdoa. Deus te perdoa agora. Deus te concede o perdão. Basta você se entregar. Não importa se você errou agora, se você errou hoje, se você errou ontem. Não importa o que você fez. Deus não está olhando para o que você fez. Ele está olhando para a sinceridade que está em teu coração. Basta você ser sincero com ele. Deus te agrada daqueles que são sinceros, daqueles que se rendem a ele de verdade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu era viciado em cigarro, viciado em bebida e maconha. Dia 19 de maio de 2017. Eu estava assistindo o canal da igreja. Eu vou mencionar a igreja. Estava assistindo aquela da igreja. Então naquele dia, Deus falou comigo através daquele homem de Deus e falou, você que está em viciado. Deus está querendo você. Deus quer mudar a sua vida. Então eu criei naquela palavra. Eu me entreguei para Deus. Então daquele dia em diante, a minha vida mudou. A minha vida se tornou outra. No mesmo dia eu larguei o cigarro, a minha vida, eu larguei tudo. Fui curado com alergia grave, usei a minha fé. Mas por quê? Porque Deus quer ver fé em você. Então você que está aí, se renda a ele. Porque ele te ama, ele te adora, ele te escolheu. Deus é contigo, meu amigo, e sempre será. Ele é o rei. Ele é o rei. Senhor. Deus, ele está à tua disposição. Então se entrega a ele enquanto atenta. Em nome do Senhor Jesus. Deus, 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 Deus.